Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra você que chegou aí cansado, boa noite, mais um passo a passo aqui no ateliê, a Cláudia Velasco se apresentando. Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado, porque aqui graças a Deus tá tudo bem. Hoje nós vamos fazer o pegador de geladeira. Gente, comprei uma geladeira nova, me dei de presente de Natal, olha que chique. Pois é, aí como ela é inox, aí fica aquelas marcas de dedo, né? Então eu resolvi fazer um pegadorzinho pra não ter que ficar ali passando nada, né? Sabe como é que é inox, né? Se você esquecer, passar alguma coisa, palha de aço, alguma coisa, vai tudo pro beleléu, né? Então vou fazer, mostrar pra vocês como é que faz. Só que eu vou ensinar a vocês a fazerem o molde, tirarem a medida. Por quê? Porque chegar aqui e dizer, ah, minha geladeira tem isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí é fácil, né? Então vou ensinar você aí do outro lado, como é que você tira a medida e como é que você faz pra sua geladeira, tá? Porque cada geladeira tem um pegador diferente, tamanho diferente, uma largura diferente, tá? Então eu vou ensinar isso pra vocês. Aí vai ficar assim, ó, tá? Que aí a gente fecha aqui, ele fica assim. Depois eu mostro como é que vai ficar na geladeira, tá bom? Mas é isso aqui. Eu fiz um videozinho mostrando pra vocês como é que é o meu puxador da geladeira, tá? E o tamanho deles. Assista aí que eu já vou. Bem, pessoal, aqui, ó, a minha geladeira. Comprei a geladeira novinha, tá? Ele tem dois puxadores na horizontal, vertical não, gente, na horizontal, tá? O que que acontece? Eu vou fazer dois puxadores, porque isso aqui fica muito gordurento, né? Conforme a gente vai usando. Então o que que eu fiz? Eu medi, peguei aqui a parte de dentro aqui, que quase encosta aqui, e medi até aqui, tá? Deu o quê? Deu 30, tá? Peguei a fita métrica, medi a largura, deu 9. Tanto esse quanto esse, tá? Os dois têm a mesma medida. Então eu vou fazer dois iguais na mesma medida, tá? Por que que eu tô falando isso, gente? Pra vocês não terem que ficar pegando medida, tamanho, essas coisas. É só vocês medirem, tá? Essa é a medida básica. Agora nós vamos dar a medida de costura, tá? Porque tem que ser maior, tá? Então segura aí que eu já vou explicar essa parte. Bem, você já assistiu o videozinho, não assistiu? Então, vamos lá. O meu pegador tem o quê? Eu botei 30, né, que é o tamanho total, por 9 de diâmetro, né? Ou de largura, se você preferir, tá? Então o que acontece? Esse é o tamanho mínimo, né, do meu pegador. Então eu vou ter que fazer de forma que isso aqui tenha no máximo 30. Não pode passar, tá? No máximo. Pode ficar menor, gente. Maior que não pode, tá bom? Então vamos lá. Então pra isso aqui ficar com 30, mais ou menos 30 de altura, tá? Eu cortei dois tecidos, tá? De 15 de largura, tá? 9 que ele tem. 15. Aí você bota a margem de costura, o botão, o velcro que você vai colocar, que negócio todo. Então, 9 eu botei 15, tá? E de altura. Como nós vamos fazer esse babadinho aqui, nós também temos que contar com ele pra altura, tá? Então o que eu fiz? Eu cortei dois tecidos, tá? De 15 por 24. 15 de largura por 24. E cortei duas faixas, ó, de 10, tá? De 10 por 24. Que é pra eu fazer esse babadinho aqui. Quem quiser mais frufru aqui, mais babado, aumenta o comprimento desse aqui, tá? Porque aqui, ó, 24 mais 5, né? Dá o quê? Dá quase 30, né? Aí tirando a margem de costura, aí vai ficar num tamanhozinho legal pra você poder puxar a sua porta de geladeira. Ou do seu freezer, tá? Então é mais ou menos dentro dessa conta que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá. Vamos precisar também de um pedaço de manta. Já coloquei a manta aqui, ó. A manta sempre maior, tá? Do que o tecido, tá? Vocês têm que marcar o meio desse tecido, tá, gente? Como é que vocês marcam o meio? Dobra no meio, ó. Dobra no meio. Vem com a tesoura, dá um piquezinho aqui. Não precisa medir nada com régua, ó. Aqui, ó. Pronto. Meiozinho marcado, ó. Tá? Não esquentar a cabeça, não. Já colei a manta. Tá? Essa aqui é R1. Você pode fazer R2, se você preferir, tá? E... O babadinho, tá? Você vai dobrar os 10 no meio, ó. Dobrou no meio. Vincou. Tá? Vai marcar o meio. Só que não vai marcar o meio aqui, gente. Vocês vão marcar o meio aqui, ó. Tá? Ó. Vocês vão virar. E vão dar o piquezinho aqui. Você tem que marcar o meio, ó. Pronto. Meiozinho marcado, ó. Olha lá. Tá? Vão fazer isso na outra também, ó. Vincou. Tá? Direito com direito. Vai chegar aqui embaixo e dar outro pique, ó. Tá? Ó. Já chama o meiozinho de tudo. Agora, o que nós vamos fazer? Com esse aqui, gente. Tá? Que vai ser babadinho. Nós temos que fechar essas laterais aqui, pra depois virar. Tá? Nós vamos fazer isso nesses dois aqui, ó. Tá? Costurar aqui. Tá? E aqui. Cortar os biquinhos aqui. E desvirar. Tá? Que aí ele vai ficar assim. Pra gente franzir. Tá? Que fica assim, ó. Aqui as pontinhas fechadas. Tá vendo? Por isso que a gente tem que fechar as pontinhas. Tá? Aqui, gente. Eu vou marcar aqui. Fazer um quilte retozinho aqui. Pra quê? Pra que isso aqui não solte na hora que a gente for trabalhar com ele. Tá bom? Então. Então. Eu vou marcar aqui. Já tá marcado o meio, né? Vou puxar uma linha aqui. Dá cinco pra cá e dá cinco pra cá. Achar o meio aqui, ó. Né? Achar o meio aqui e dá cinco pra cima e cinco pra baixo. E passo a máquina. Tá? Ponto normal. Eu falo quilte, mas é simplesmente você fazer um ponto normal, ó. Aqui, ó. Pra isso que dá pra vocês verem. Tá? Ó. Simplesmente pra segurar a manta. Nada de extraordinário, não. Tá bom? Então, eu vou quiltar isso aqui. Né? Vou fechar isso aqui. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês o outro passo. Tá bom? Aí, ó. Já passei a costurinha. Tá? Agora é só desvirar. Tá? Ó. Expirei. Ó. Desviradinho. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou passar um zigue-zague aqui pra evitar esses fiapos. Tá vendo? Por mais que a gente trabalhe com ele, ele começa a desfiar. Então, eu vou passar um zigue-zaguezinho aqui na ponta, sem problema nenhum. Coisa que eu já fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? Eu já passei um zigue-zaguezinho nele. Já colei, já fiz. Ó. Tá? Agora, eu vou acertar ele e passar um zigue-zaguezinho aqui na ponta. Tá bom? Aqui, ó. Eu já passei. Tá vendo? Eu passei aqui a costurinha. Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Olha. Aqui, eu vou passar uma costurinha aqui. Mais lente que eu puder aqui. E do lado dela, eu vou passar uma outra costura. Tá? Só que eu vou botar no ponto maior que eu tenho na minha máquina. Tá? Tem os pontinhos? Então, vou botar no que tem maior. Por quê? Porque eu vou franzir isso. Então, eu preciso de um ponto largo. Tá? Então, eu vou passar aqui, o mais rentinho que eu puder, um ponto. Sem dar retrocesso, nem na entrada, nem na saída. Tá, gente? E depois, do lado dele, com o pezinho de máquina, eu vou passar outro ponto. Tá? Aqui, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou separar a linha de cima da linha de baixo. Ó. A linha de cima da linha de baixo. Vou segurar uma e puxar as outras duas. Ó. Tá vendo? Tô puxando a linha de cima. Vou franzir até onde eu fiz o piquezinho. E depois fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Cheguei aqui. Cheguei aqui, parei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pessoal, compartilhe meus vídeos, gente. Ó. Tá? Segura de baixo e puxa de cima. Dá um like se gostou. Bota no comentário. Vê o que que vocês querem aprender. Eu sabendo, eu ensino pra vocês. Ó. Viu? Agora, fazer a mesma coisa no outro. Separa as duas linhas. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Não deixem, gente. De tocar o sininho. O sininho pra vocês receberem tudo que eu posto. Tá? Porque o YouTube só manda pra aqueles que estão sempre olhando o meu canal. Tá? Se você não ficar sempre dando uma olhadinha no meu canal. Você não vai conseguir receber as coisas que eu tô postando. Tá? Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Lembra que a gente marcou o meio aqui? E aqui? Então. Nós vamos pegar o meiozinho que a gente marcou desse aqui, ó. Ó. O meiozinho. Vamos colocar aqui e colocar um alfinete, gente. Pra segurar. Ó. Meio com meio. Agora nós vamos colocar esse franzido pra cá. Espalhando ele pra cá. Sendo que aqui, gente. Vocês tem que deixar um pezinho de máquina, tá? Pra quê? Pra que o franzido não pegue, tá? Na costura. Ó. Prende aqui. Prende aqui. Com um pezinho de máquina. E espalhar aqui esse franzidozinho aqui, ó. Agora, fazer a mesma coisa do outro lado. E espalha aqui, ó. Prende direitinho. Beirando lá em cima. Agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, gente. Tá? Pra fixar isso aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa desse lado e a mesma coisa desse lado aqui. Tá? O que a gente fez aqui. Nós vamos fazer aqui. Tá? Ó. Deixando sempre as beiradinhas. Tá bom? Ó. Tá? Depois, gente. Se vocês quiserem, vocês podem puxar essas linhas. Não tem problema não, tá? Depois que tiver fixado aqui. Aí, ó. Tá? Presinho, direitinho. Tá? Agora o que nós vamos fazer, gente? Nós temos que fixar isso aqui pra cá. Pra quando a gente passar a costura aqui do lado, ele não sair, ó. Tá? Não ficar preso na costura. Os quatro cantos, ó. Ó. Vender pra cá. Aí, quando a gente for inverter, A gente Tira os alfinetes. Tá? Aí, direito. Virado pra você. Aí, você pega a outra partezinha direito. Tá? E vamos fazer o sanduíche. Ó. Você vai escolhendo os cantos pra deixar aberto aqui, tá? Pra você depois desvirar. Tá bom? E praticamente, tá quase pronto. Vocês podem colocar aqui duas coisas pra vocês fecharem na porta da geladeira. Vocês podem colocar o velcro. Tá? Ou vocês podem colocar os botõezinhos de tic-tac. Eu vou colocar o botãozinho de tic-tac. Tá? Eu achei... Acho que vai ficar mais bonitinho do que velcro. Então, ó. Escolhe aqui um pedaço. Costura. Com o pezinho de máquina. Tá? Já volto. Pronto. Costurado. Aberturinha aqui, ó. Tá? Agora, corta os cantinhos. Cuidado pra não cortar a linha, hein, pessoal? E vamos desvirar. Antes de desvirar, gente. Tira aqueles alfinetes, tá? Senão vai furar a mão de vocês. Já ia esquecer, tá vendo? Porque eu senti ele aqui. Ó. Pronto. Agora vamos desvirar. Gente, não esquece de fazer essas marcações com a canetinha que sai, hein? Com ferro, hein? Ó. Viu? Agora nós vamos fechar aqui, ó. Você pode passar uma costura aqui direto. Tá? E fechar. Ou você pode fechar no pontinho invisível. E depois bater com ferro. Tá? Tanto faz. Eu vou passar uma costurinha aqui direto. Aqui. Assim, pra ficar bem batidinho. Tá? Vou bater com ferro e passar essa costurinha. Agora eu vou botar o chique-tac, gente. Vou botar um aqui, um aqui e um aqui no meio. Se eu ver necessidade, depois eu boto mais um em cada ponta aqui. Tá? Fazendo um total de cinco. Mas no momento eu vou botar só três. Tá? Pra ficar pra vocês poderem ver. Botei um menorzinho aqui em cima. Agora eu pego o outrozinho, ó. Isso aqui tem que prender aqui, né? Ó. Isso aqui tem que prender assim, ó. Não é prender assim, não, tá, gente? Prender assim, ó. Então eu vou ter que botar esse aqui, ó. De baixo pra cima. Ó. Tem que fechar aqui. Tem que marcar aqui, ó. Vou ter que botar aqui. De baixo pra cima. Tá? Aí se aqui eu botei o pequenininho, aqui eu vou botar o grande. Ó. Aí, ó. Tá? Agora eu vou botar outro aqui. Depois eu vou botar outro aqui no meio. Ó. Aqui. 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 Eu botei o grande. Então, desse lado aqui eu também boto o grande. Tá? Aí aqui, ó. Tem que botar o pequeno. Vara. E bota aqui o pequenininho. Ó. Agora eu vou botar o pequenininho aqui no meio. Ó. Fecha. Fecha tudo. Pra poder marcar aqui onde é que vai ficar o outro, ó. Só apertar, ó. Que ele marca. Tá? Ó. Aí, pessoal. Ó. Pegador tá pronto. Nossa, o calor, ó. Tá de matar aqui, gente. Tô suando de tudo que é jeito. E tá nublado, hein? 9 e 15 da manhã. Já tá insuportável calor aqui no Rio de Janeiro. Brinquedo, não. Então, tá pronto. Então, tá pronto. Eu vou mostrar, tá? No final do vídeo. Continue vendo. Eu vou mostrar como é que ficou. Tá? Vou fazer um filmezinho, belezinho lá. Pra vocês verem como é que ficou e como é que colocou. Tá bom? Ó. Tudo de bom pra vocês. Que esse ano de 2018 seja bom pra todo mundo, tá? Que o nosso país consiga entrar nos eixos. Tá difícil. Viver no Brasil tá difícil. Mas temos que sempre pensar no melhor, né, pessoal? A gente tem que achar que sempre vai melhorar. Por mais que a gente tenha quase certeza de que a tendência é piorar. Mas precisamos ter fé, precisamos ter esperança. Então, 2018 tá aí pra gente ter um pouco de fé e um pouco de esperança. De que o nosso país, as pessoas que estão governando, eles vão ter um pouco de consciência. E ver que a população tá precisando de um suporte muito grande na saúde, na educação, na segurança. Em tudo. Pra que eles parem de roubar e deem um pouco de assistência pra nós que estamos aqui do outro lado. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tudo de lindo. Um coraçãozinho. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tá? E feliz 2018. Fui. Aí, pessoal. Ó. Como é que ficou? Ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó. Aí. Direitinho, viu? Ó. Que belezinha. E vocês também, caso tenha sujado, vocês podem inverter. Ó. Tá assim, né? Vocês podem colocar ele assim, ó. Que vai fechar direitinho, ó. Ó. Então, ele fica sendo um dupla face, ó. Tá vendo? Se você quiser também, pode fazer o outro lado de outra cor. Tá? Tá? Pra ele ficar direitinho, ó. Ó. Viu? Então, ele ficou dupla face. Belezinha, né? Ó. Aí. Pronto. Sujou de um lado, bota do outro, gente. Tá? É isso aí.